Sucesso por onde passa. O festival Foodtruck promete movimentar as noites mutuenses. O público encontrará diversão e, claro, degustação de variadas delícias preparadas por quem entende do assunto. André Prado é o novato da turma e está em sua segunda viagem. É uma rotina muito corrida, né? A gente fica longe da família, bate a saudade, mas eu fui muito bem recebido por todo mundo. Acaba se tornando uma nova família aqui, né? O pessoal do Foodtruck são todo mundo muito amigo, todo mundo bem receptivo. E daí a gente está aí na correria, junto com todo mundo, junto nessa batalha, nesse sonho de todo mundo junto. André Prado promete satisfação garantida e, para isto, conclama a participação da população para prestigiar o evento. Nosso truck é o Batché. A gente trabalha com hambúrguer de costela defumada. Ele é feito direto com pedras vulcânicas para dar esse sabor de churrasco. A gente bota vários ingredientes. A gente bota queijo, bacon, cebola roxa. E é isso aí. Eu quero que todo mundo venha conferir, que é uma delícia. De um carrinho de lanche em Joinville para o Brasil. Essa é a história do seu Nilson, que já está há três anos na estrada. Juntamente com o meu gerro e o irmão dele, que são chefes de cozinha, e eu já aposentado. Começamos a trabalhar lá no bairro e depois surgiu a ideia do food truck, que estava o boom do food truck em São Paulo, vindo lá dos Estados Unidos. A gente teve a ideia de começar a fazer evento fora de Joinville. A princípio começamos a fazer em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, até que conhecemos a nossa coordenadora Michele. E daí então, através da Michele, surgiu a ideia de expandir mais, viajar mais. Que a princípio a gente fazia o evento em outros estados e voltava para casa. Aí ficava muito assim, deslocação, a gente ia e voltava, ia e voltava, perdia muito tempo na estrada. Então, surgiu através da Michele, por que não fazer os eventos pelo Brasil afora e ir de cidade em cidade, não voltar para casa, continuar. Daí então, começamos a viajar e estamos aí há três anos já com um sanduíche de costela na estrada, viajando aí de cidade em cidade, levando esse sabor aí para todo o Brasil. A saudade da família é amenizada pela receptividade e carinho das pessoas. A parte mais difícil disso tudo é lidar com a ausência da família, com a saudade da família, né? Mas a experiência, assim, de estar levando o nosso lanche de cidade em cidade para outras regiões, é uma experiência, assim, bastante gratificante, que a gente sente a aceitação do povo em relação ao nosso lanche. Uma satisfação imensa, assim, é você ter um trabalho reconhecido em cada lugar que passa. Aqui já é a segunda vez que a gente está vindo aqui para cá, né? Para Nova Mutum e chegando aqui a gente sentiu, assim, a recepção que o povo nos deu, mais uma vez estando aqui, a satisfação, isso para a gente é muito gratificante, que o pessoal até conhece a gente pelo nome já e já lembra do nosso lanche. Ah, o ano passado eu comi lá o sanduíche de costela, estava uma delícia. Esse ano eu quero ir novamente. Aí eu disse, esse ano a gente tem o sanduíche de costela melhorado. A gente conseguiu incrementar ele mais ainda, que a gente agora colocou hambúrguer Angus junto, né? Além do sanduíche de costela desfiado, assado 30 horas, que ele vai assando e defumando, nós temos também o hambúrguer de Boi Angus. Então vai sanduíche de costela, mais hambúrguer Angus. E o pessoal, assim, está adorando. Toda cidade que a gente passa, sim, está sendo fabuloso. É muito gratificante isso para a gente. A cada semana é uma experiência nova para o curitibano Rafael. É sensacional, né? Você conhecer lugares novos, todos os dias, pessoas diferentes. Estar participando de coisas novas em cada cidade é algo fantástico, muito bom. Além de você trabalhar com algo que você gosta, que no nosso caso é gastronomia, estar trabalhando com a gastronomia ainda está com um público diferenciado, lugares diferentes, lugares bonitos, a cada dia. É fantástico.